A gente vai trazer de volta aqui o Caio Junqueira, que vai nos contar de um acordo, porque para retirar a candidatura do Eumar Nascimento, o União Brasil negociou o controle do Orçamento Federal em 2026, que é o ano da eleição à presidência da República, governadores e para boa parte do Congresso Nacional. Caio Junqueira, que negociação foi essa, meu caro? Bom, vamos lá, Thais. Numa negociação como essa, são vários partidos e, portanto, muitos espaços a serem preenchidos nessa estrutura toda dentro do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados. Por exemplo, primeira vice-presidência da Câmara, por exemplo, primeira secretaria da Câmara, por exemplo, comissões, as mais de 20 comissões permanentes dentro do Congresso, tem uma hierarquia entre elas, algumas mais importantes, como a poderosa Comissão de Constituição e Justiça. E, dentre desses postos, tem a Relatoria Geral do Orçamento, que é revezado ano a ano com o Senado Federal. Um ano, o Relator Geral do Orçamento é o Senado, como agora, que é o senador Ângelo Coronel, e no ano que vem, pela sequência, será um deputado federal. Isso acaba entrando nessa negociação. Houve uma sinalização, sim, positiva, por parte do Republicanos, que é o partido do Hugo Mota, para que um parlamentar da União Brasil seja o Relator Geral do Orçamento de 2026, que é um cargo muito forte, muito potente, porque você estará tratando, ao longo de 2025, para onde irão os recursos federais no ano de 2026, que a gente sabe que é um ano decisivo na política brasileira, pelas eleições presidenciais, eleições para o Congresso Nacional, para governador, para deputado estadual. Portanto, é um cargo muito importante. Então, uma das questões que está na mesa, e está bem avançada, não está fechada ainda, porque é muita gente, é justamente essa Relatoria Geral do Orçamento. A União Brasil retira a candidatura do Euronar Nascimento, mas ganha ali, provavelmente, essa Relatoria Geral do Orçamento para um ano importante, como é o ano de 2026. É, e a gente viu o poder que o Congresso ganhou com as emendas e com a quantidade de recursos que eles passaram a gerir e executar do Orçamento Federal, como isso provocou a reeleição e a eleição de prefeitos aliados dos deputados e senadores, mas ainda de deputados, né? Esse efeito vai se repetir, provavelmente. Obrigada, Caio.